Neste dia morar pela noite, o bebê passou a ser espalhado da mulher, seria alaçado tirar o pensamento, e isso foi, foi afastinado. Segundo dia, a sua mãe, o bebê está ao passado próximo a essa lenda de pilota, quando apareceu um novo homem em seu voto, o que estava na cabeça, calçou o seu defesto de bebê, e atuou na cabeça dele, a sua roupa. O que o Corte diz, a foram apenas um minuto, o seu nome é o Corte Bárbara de Crafatete, por enquanto a gente tem uma palavra, cibernado, que o Corte Bárbara do Chão. O momento que a gente tem que ligar, o bebê está ao passado, e o corte de bebê está ao passado, e o bairro, que o Corte Bárbara do Chão, e o cartão, e o Corte Bárbara do Chão, e o Corte Bárbara do Chão. Obrigado.